Double XL MC, eu sou destaque Dropando no bicho procurando um pão mais rara Crudei em whisky, em dois copos separados Pet Red Bull, sem derrubar o drink no chão Trabalhando no estúdio dois dia virado Tava planejando ficar rico de verdade Dinheiro não me procura, eu faço a minha parte Ei, I hop Shki, shki, shki Tudo porque eu nunca tive nada sem esforço Conquistei tudo o que eu tenho pouco a pouco Porque eu vim de baixo pra me levantar depois Nove milímetros carregada no meu bolso Fernando Kloffin no meu leto preto com touca Dê de champanhe todo dia, é final de ano Eu tô na bala e eu vou fazer bem mais que antes Deixando mais, três mil na loja da Forever Não guardo nada porque eu não vou viver pra sempre É fato que a vida passa sem esperar E é fato que a morte chega sem avisar Por isso eu nunca vou economizar em garrafas Essa champanhe eu nunca bebo, eu jogo pro ar Utilizando a nossa buzz flash É que ela molha quando vê meu cash Dinheiro até pra ZXS Double XL MC, eu sou destaque Dropando no bicho procurando um pão mais rara Clodei em whisky em dois copos separados Pat e Red Bull, sem derrubar o drink no chão Trabalhando no estúdio dois dias virado Tava planejando ficar rico de verdade Dinheiro não me procura, eu faço a minha parte Hey, yeah Shki, shki, shki Foreign whip, nego, carro estrangeiro Bré canave no posto sexta-feira Na minha bag eu trouxe maconha mesmo Shki, shki, yeah Saindo do estúdio com mais três bombas no drive Recebendo em dólar, incentivando meu parça Minha obsessão é o dinheiro de verdade Água colorida verde Fuck, policia e nem vem Disco leão plug que ligou pra Miley Cyrus Sei que algumas vezes preciso de advogado Ficha criminal, passa do manchado Nada a perder, se eu fosse você nem tentava VVS no meu pulso e no meu braço Clique, clique, se eu tiver de quebrada Shki, shi, shi Double XL MC, eu sou destaque Dropando no bicho procurando um pão mais rara Clodei em whisky em dois copos separados Pat e Red Bull, sem derrubar o drink no chão Trabalhando no estúdio do dia virado Tava planejando ficar rico de verdade Dinheiro não me procura, eu faço a minha parte Hey, I hop Double XL MC, eu sou destaque Dropando no bicho procurando um pão mais rara Clodei em whisky em dois copos separados Pat e Red Bull, sem derrubar o drink no chão Trabalhando no estúdio do dia virado Tava planejando ficar rico de verdade Dinheiro não me procura, eu faço a minha parte Hey, I hop